MIG STAPE, SOM DE LADRÃO 3, 3 DJ, DJ, DJ Quando assim cai, cai, cai Não pague sua dívida A vida se vai, vai, vai Aquelas ruas ninguém me viu No centro da cidade o coração é frio Sai com o fogo nunca vai cessar Só que você vê coisas que te faz pensar Quantas chances que ela tem Pega perto Essa rua que vicia que te mata cedo Depois de um Pelé a viatura Tom, Tom Você não pode controlar porque tu fez o robô Não pague sua mínima Viver! Viver! A vida se vai, cai, cai, cai Não pague sua dívida A vida se vai, cai, cai, cai Pois é, confiança de má, te passaram pra trás Já gastaram se faz, foi de louça o rapaz Tostando a fé do dia bem na perata Querendo provar pra mulher a pegar Quem disse nada? Nada e morre na praia Hoje eu vedojo e desmaio, por isso não se distraem Já quantos tipos de sair eu contei A problemática na prática são vários, eu sei Já se foi, demorou, já foi tarde Sujeito suspeito, deixou medo e a cidade Quem, quem é de verdade, sabe quem é de mentira Quando a máscara cai, cai, casa perdida As ruas estão olhando, então pense primeiro Atitude errada tem seu peso, parceiro E é verdade, quem vive nas ruas é nutro Aí a falsidade é o que impera, nas cidades, lá com sua vela Segui andar esperto, se não já é A regra se chama respeito, é daquele jeito O preconceito entre nós mesmos Ah, não vou me contaminar Rapaz, rapaz, vai rir Assim mesmo, não é não? O resgate caca, quem cai da maca É o final de quem empaca Com os malaca, ronco, risco Jesus passou, perto da cadeia voou Explodiu, você não quer? A tuberculose, homicida Sombra de polícia federal, não me siga Atracas, altera a questão, catarata Andam pelo ralo as baratas Amor, amor, Brasil, é nóis, é a gangue O deles preto realista tá no banque Do interior, atirando com a capital Sumaré, 19 é a central Aqui você é melhor que dinheiro achado Mas se da vida ferrada É cobrado, chamado luz e fé a mostra Que a família é sanguidão, é mó resposta Tá ligado, né, é o mudão Não tem teto pra vacilão É bocas e fé e a dor é mil grau Amelo, faiu, baçapá Na dura, uma na gangue, tá aqui Na mural de ligais, manda aí Rap nacional brasileiro A gangue ligando o Brasil inteiro Com a família de mar Toma assim, vai, vai, vai Não fala sua atividade Camina assim, vai, vai, vai Com a família de mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL